Oi gente, hoje eu tô num restaurante muito especial. O chefe desse restaurante foi considerado o melhor chefe da Europa esse ano. Então veja como o restaurante, ele é especial e tô ansiosa pra conhecer. Vamos ver se ele tá na casa também. E mais uma coisa especial. Bom, mais duas coisas. Uma, o restaurante também ele virou Michelin, eu acho, se eu não me engano, duas estrelas. E outra coisa especial. Eu vim comemorar o aniversário do Neto e da minha amiga Angela, que tá chegando aqui. E eu pedi uma surpresa. E olha só que fofos. Eu marquei pelo Open Table e eu avisei que a gente ia comemorar o aniversário deles. E olha que fofo. Eles já deixaram, vocês conseguem ver aqui, ó. Eles já deixaram uma surpresinha. Logo que a gente chegou na mesa, já tinha essa surpresinha preparada. Olha que graça. Muito bonitinho, né? Vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho do restaurante. Olha, o restaurante é muito lindo. Ele fica de frente pro Rio. Até agora tá escuro. Não dá muito pra ver. Mas olha que linda a entrada. Eu quero mostrar um pouquinho pra passar. Oi. Eu vou mostrar aí. Não dá muito pra passar. Ele quer falar? Eu acabei de fazer o pedido, então a opção de... Eram 5, 7 ou 9 cursos. 9 cursos não pode mais, porque também já está tarde. Então a gente pediu de 5, eu sempre peço o menor, porque eu realmente fico muito satisfeita. Já falei pra vocês, né? Tá, e... Gente, as comidas são tipo umas misturebas muito diferentes. Eu comei aqui chodando. Pedi um negócio, gente, de... Pump... de... Pump quem é... Abóbora com chocolate branco. Tem umas coisas assim, então eu não sei bem o que vem. Vamos lá. Hoje não estamos tomando vinhos, estamos tomando cerveja. O negócio da fritura da tarde não caiu bem só pra mim, não. Caiu bem pra ninguém aqui, porque está todo mundo meio velho. Eu acho que vai ser fantástica a noite. Eu acho que vai ser incrível. E estamos com amigos aqui, a Angela. Olá, Fernando. Eu gosto da fritura. E agora... E vai ser uma rola de deliciosa. Então fiquem ligados. E eu vou falar pra vocês a conta também. Com certeza será menos do que a conta de ontem. Mas não é um restaurante muito barato também. Mas acho que vai ser... Tem que pedir pro cara pôr menos sal na comida. É uma mordida aqui. Olha que delícia. Eu gostei. Deixa eu mostrar aqui. Aqui vem um pirezinho de batata. O negócio aqui é super descendência austríaca. E ela falou que esse pãozinho aqui é austríaco. Austríaco ou australiano? Você tem que decidir. É austríaco, né? Você falou australiano. Não, é austríaco. Falei antes? Falou australiano. É como a da Björn. É austríaco. O chefe é austríaco. Toda a comida aqui é baseada na comida. Para você, antes de começarmos... Opa! Roasted radish. Hum! Com um creme feito de chifre, york, e garlic. E no café, você pode roaster de papéis. Obrigada. 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 Fernando, você entendeu o que é? Deixa eu ver aqui. Você entendeu? Roasted ou o que é? Eu não entendi nada. Porque é uma surpresa, gente. Come com o pau do lado aqui. Agora com o amado. Você montou isso aqui, ó? Aqui, ó. O que? Tá escrito? Lê pra gente. Creamy sheep yogurt. Então, é um iogurte cremoso de ovelha. Com... Com garlic, com alho. Tá. Isso eu não entendi. Mas o que que é o negócio? Roasted popseeds. É isso? Eu não entendi nada. Eu... Eu não sei o que seria popseeds. Semente. Ai, pô. Ai, pô. Eu não sei. Eu acho que é. Eu quero saber qual deles que é isso daqui, Dani. Ah, acabei de descobrir o que que é, gente. Quando eu olhei. Não, isso é rabanete. Isso aqui é rabanete. Porque a hora que ele falou, eu não vou ouvir falar rabanete em inglês. Não, não, não. Esse é o radish. Esse é o radish. Isso aqui é rabanete, né? Radish. Esse é o terceiro. Aham. Isso daqui eu não sabia o que que era. O que eu não sei é esse verdinho que são sementes de alguma coisa. Eu sei o que é. Você não sabe o que é? Isso aqui é... Aquela sementinha que a gente come, como que é o nome? Chia? Não é não. Chia, não é? Não. Chia se chama Chia. E foi que é Chia? Não, mas Chia se chama Chia. Eu cheguei o gordo com Chia, gente. Com certeza. No top, você pode encontrar um cheli feito com currinha rosa. E para você, no top, tem um sabor de goulash. Então, tem um sabor de goulash. Então, tem um sabor de goulash. E para você, tem um rosto de goulash. Rosto de goulash. Você divide o ovo e ovo. E o interessante é que tem um sabor de goulash. Não tem um sabor de goulash. Não tem um sabor. Então, o goulash é vegetariano. O goulash é um trato vegetariano. O goulash é um trato vegetariano. E a salad é oxidada e fria. Então, não é fresca mais. E tem um sabor de goulash. E tem um sabor de goulash. O peixe também. Não tem um peixe. E eu, né? Porque tínhamos um rosto. Olha que lindo o brato. Então, vamos começar com um brato vegetariano. E é um peixe da 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 peixe. Muito sereno. Gente, isso aqui é muito doido. Isso aqui é muito doido. Mas o pessoal tá achando uma delícia. Isso aqui é aipo com chocolate branco, semente de abóbora. O que mais temos aqui? Temos um negócio de baunilha. Gente, é muito louco. Mas olha que lindo. Uma combinação muito delícia. Mas todo mundo gostando. Ah, a Angela tem outra coisa. O que que era o teu, Angela? Hum, o mesmo nos comeu pela hora. Ah, era aquele mesmo. O que é o creme da peixe da peixe da peixe da peixe da peixe da peixe da peixe? Muito obrigada. Olha que lindo esse prato, gente. Essa é a cena, olha o prato pra trás, olha o batiz. É assim, olha. O prato está perfeito, a gente só realmente vai tentar ler para comer. Agora que eu descobri o que eu estou comendo. Estou comendo carne de piado. Pantei duas vezes para ele. Se não era carne de piado. Eu achei, inclusive, que era... Não sei, eu achei que era um mignon, mas tinha um gosto um pouco diferente. Mas não é, é carne de piado mesmo. Mas não explicou isso direito. É uma coisa macia. Eu nunca tinha comido. Você já tinha comido, Fernando, carne de piado, né? Aproado. Você já comeu, né, essa carne de piado, antes? Já. Nunca comeu, né? Angela, você já comeu? Já. Ah, está só eu que nunca comi carne de piado, antes. Pouco, com granite de radicchio e red rind. Nós temos some cream cheese and blueberry radu. Entendi, essa é a beleza. E strawberry seed oil. Para você é um pouco especial, porque nós temos uma parte do dish in the glass now. Ah, isso é diferente. E é um vinho de espalhado, feito de acacia blossoms. É de MAP. Agora estou com inveja do Fernando, que foi diferente. E na bowl, você vai ter biscoito. Está bonito, mas vamos lá, esperando. Ah, está para bem. Ah, que lindo. Viva Angela! Oi, caiu. Obrigada. Feliz cumpleaños. E, again, espero que você tenha gostado dessa semana. Sim, eu fiz. Não, não, nós fizemos, na verdade. Obrigada. Muito obrigada a você. Obrigada. 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 Então, explica, explica o desafio. Esse é o nosso último desafio. É um chocolate branco, cozido com ovo e um creme. Na parte, tem um frango de páscoa. E essa parece que é um papel, mas é feito de frango de páscoa. Então, você pode comer tudo. E eu gostaria de recomendar, você pegar o fralé, e colocar tudo na boca, porque o frango é um pouco líquido. Isso é isso? Você pode comer tudo, sim? Tudo. Sim, tudo. O que é? Isso aqui é comível também, tá? Sim, olha. E para você, nós vamos ter um frango de páscoa com páscoa de páscoa. É bom? Com chocolate. E como eu vou comer isso? Gente... Sangue? Não tem sangue. 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 Sangue do que? Gente, que delícia. Cucado de sangue? Não! Não tem sangue do que há. Não tem sangue do que há. Gente... Não tem sangue. Agora, para eu passar para vocês. Isso foi fantástico, maravilhoso. Não está mil o restaurante. Ele não quer. Ele não quer. Ele comeu sangue. Fica a dica para vocês, tá? Eu vou falar conta. Eu vou falar. Espera um pouquinho. Eu sei que eu pedi. Gente, como é ruim a gente ter gente que entende todas as palavras, né? O que que tinha aqui, amigo? Tinha... Pigsblut. Chocolate com Pigsblut. Pigsblut. Cara, eu não entendi essa parte. Aí ele falou, 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 falou. E eu... O que que é? Fui desacreditado. Foi desacreditado. A gente teve que perguntar de novo para a garçonete. E não é que era. Pois é. E tu tipo... Super tradicional. Maravilhoso. Era. Maravilhoso. Não, o gosto é ótimo. Mas assim, tipo... Uai! Era, né? Agora chega ela com a conta. Super feliz da vida. Ok, comemos sangue de porco. Mas ok. A gente comi veada, comemos sangue de porco. Agora vou falar a conta para vocês. Fernando! Muito obrigado. O que que tem aí, Fernando? O que que tem aí? Aqui é a conta. Quanto deu conta? O pessoal quer saber, Miriam. 516. Olha, hoje 516 euros, mas nós somos em 4 pessoas. Está mais barato do que eu. Foi legal, hein? Foi legal. Hoje em 4, né? A companhia foi melhor ainda. Foi fantástica, amiga? Foi. Valeu, comemos o aniversário da Angela hoje. A birthday Angela. Obrigada. Obrigada. Adoramos. Então quem gostou, curte aí, hein? Super interessante isso, hein? Fica a dica. Aqui, ó. Você viu? Você vai ganhar isso aqui, Dani? As receitinhas. As receitinhas você vai ganhar. Pra você não esquecer. Ela vai dar receita. Beijo, gente.